A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 de regimento interno, dispensa a leitura da ata reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a prestar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. Registramos e agradecemos a presença da deputada Beatriz Serqueira, deputado Raul Belém e também, remotamente, da deputada Ione Pinheiro e do deputado Duarte Becher. A presidência informa o recebimento de ofício da senhora Maria Inês Capelli Fuginetti, presidente da Associação dos Profissionais dos Correios, encaminhando a publicação 10 razões para não mexer nos Correios e solicitando apoio à não aprovação do projeto de lei federal nº 591-2021. O presidente acorda recebendo as seguintes proposições, das quais designou como relatores os senhores e as senhoras deputadas. No primeiro turno, projeto de lei 535-2019 e 2531-2021, deputada Beatriz Serqueira. Projeto de lei complementar nº 67-2021, deputado João Magalhães. E no segundo turno, projeto de lei 2.744-2021, deputado Raul Belém. Desiguindo o deputado Duarte Bechir para relatar a visita ocorrida ontem à Cefaz, requerimento nº 9.980-2021. Passa-se a primeira fase do outro dia, cumprindo discussão e votação de pareceres sobre a posição e sujeito de apreciação do plenário. Projeto de lei 2.744-2021, segundo turno. Autorizo o Poder Executivo Adora, município de Montes Claros, imóvel que especifica. Autor, deputado Carlos Pimenta. Relator, deputado Raul Belém. É quem conceda a palavra para proferir o parecer. De autoria do deputado Carlos Pimenta, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo autorizar o Poder Executivo Adora, município de Montes Claros, o imóvel que especifica. O projeto de lei análise, na forma aprovada em plenária, autoriza o Poder Executivo Adora, município de Montes Claros, um imóvel com área de 3.780 m², situado no loteamento Cidade Universitária, bairro Jardim Morada do Sol, naquele município, registrado no cartório de segunda oficina de registro de imóveis de Montes Claros. A transferência da titularidade de bem público, ainda que para outro ente da federação, somente pode ser realizada com autorização dessa Assembleia Legislativa por exigência do artigo 18 da Constituição do Estado. A proteção do interesse coletivo constitui princípio de observância obrigatória pela administração do Estado, pois no tarato da coisa pública, prepondera o que é conveniente para a coletividade. Nas proposições em que esta Assembleia autoriza, alienação de bens estaduais, a existência de tal salvaguarda é constatada nas clausas de destinação e de reversão. No caso em apreço, não há dúvidas quanto ao atendimento do interesse público. Reiteramos, portanto, o atendimento dessa comissão, de que o projeto se encontra de acordo com os preceitos legais que versam sobre a matéria e atende ao interesse público, podendo ser transformado em norma jurídica. No entanto, entendemos necessário a supressão do artigo 3º, que revoga a linha nº 24 do anexo da Lei nº 23.802, de 21 de maio de 2021, como a referida Lei nº 23.802, de 2021, não autoriza o Poder Executivo a doar o imóvel objeto da proposição de lei em apreço. Mostra-se plenamente possível a coexistência de autorizações. Por tal motivo, apresentamos a emenda nº 1. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 2.744, de 2021, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno, com a emenda nº 1 a seguir apresentada. Suprima-se o artigo 3º do vencido. Esse é o nosso parecer, senhor presidente. Obrigado, deputado. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos. Incerra essa discussão. Em votação, as senhoras deputadas e senhores deputados que desejaram votar contrariamente ao parecer, favor manifestar-se. Novo manifestação. Em contrário, o parecer foi aprovado. Projeto de lei 470, de 2019, no primeiro turno, autoriza o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais, DERMG, a transferir ao município de Araxá a titularidade do trecho de rodovia AMG 0705, que especifico. Autor, deputado Bosco, relator, deputado Duarte Bixir, a quem conceda a palavra para proferir o parecer. Um minutinho, senhor presidente. Sim, deputado. De autoria do deputado Bosco, o projeto de lei EPIC autoriza o desmembramento de edificações da Estrada de Rodagem de Minas Gerais, DERMG, a transferir para o município de Araxá. Em sua análise, a Comissão de Justiça ressaltou que alienação em comento não implicará alteração na natureza do projeto. Diante do exposto, opinamos pela aprovação para a rede de lei 470, de 2019, no primeiro turno, na fonte substitutiva número 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. É o nosso parecer, presidente. Obrigado, deputado Duarte Bixir. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação. As senhoras deputadas, senhores deputados, deputados que desejaram votar contrariamente ao parecer, gentileza manifestar-se. Não houve manifestação. Em contrário, o parecer foi aprovado. Projeto de lei 535, de 2019, primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Sarzedo o imóvel que especifica. É de autoria, deputada Ione Pinheiro, relatora, deputada Beatriz Sequeira, quem conceda a palavra para proferir o parecer. Boa tarde, presidente. Boa tarde, demais colegas parlamentares, a todos que acompanham as atividades da comissão. De autoria da deputada Ione Pinheiro, projeto de lei em epígrafe visa autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Sarzedo o imóvel que especifica. A matéria foi publicada no Diário do Legislativo de 21 de março de 2019 e distribuída às comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Bem, agora o projeto é esse órgão colegiado para receber, parecer, quanto ao mérito nos termos do artigo 188 combinado com o 102 do regimento interno. Nós somos pela aprovação do projeto de lei 535 de 2019 no primeiro turno na forma do substitutivo número 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. É esse o parecer, presidente. Obrigado, deputada Beatriz. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação. As senhoras e deputados, os senhores deputados que desejarem votar contrariamente, gentileza manifestar-se. Não houve manifestação em contrário. O parecer foi aprovado. Projeto de lei 2531-2021, primeiro turno. Autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Vargem Bonita o imóvel que especifica. De autoria, deputado Cássio Soares, relatora também deputada Beatriz Serqueira, quem conceda a palavra para proferir o parecer. De autoria do deputado Cássio Soares, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Vargem Bonita o imóvel que especifica. A matéria foi publicada no Diário do Legislativo de 13 de março de 2021 e distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na forma de substitutivo número 1 que apresentou. Tem agora o projeto a esse órgão colegiado para receber parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102 do Regimento Interno. O projeto de lei 2531, de 2021, tem por escopo autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Vargem Bonita o imóvel com área de 360 metros quadrados situado na rua São Lourenço, Quarteirão 17, centro, naquele município, registrado sob o número 1636 à folha 1636, o livro 2, o cartório de registro de imóveis da comarca de São Roque de Minas. Opinamos pela aprovação do projeto de lei 2531, de 2021, na forma, em primeiro turno, na forma de substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. É esse o parecer, presidente. Obrigado, deputada. Beatriz Serqueira, em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, as senhoras deputadas e os senhores deputados que desejaram votar contrariamente o parecer, gentileza manifestar-se. Não houve manifestação em contrário. O parecer foi aprovado. Passa-se a segunda fase da hora do dia, que é cumprindo a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Requerimento 9138, 2021, turno único. Requer seja formulado o voto de congratulações com a Defensoria Pública de Minas Gerais pela inauguração das novas instalações de três unidades do norte de Minas, em Janaúba, Januário e Montes Claros, com o objetivo de aprimorar e garantir a assistência jurídica gratuita à população carente. Autor, deputado Tadeu Martins Leite. Em votação, requerimento. As senhoras deputadas e os senhores deputados que desejaram votar contrariamente o requerimento, com a gentileza manifestar-se. Não houve manifestação em contrária. O requerimento foi aprovado. Passa-se a terceira fase da hora do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Requerimento de comissão número 10.146, 2021, da senhora deputada Beatriz Serqueira. Requer seja realizada audiência pública para debater os impactos socioambientais e os riscos para o município de Caldas e região, com a possibilidade de transferência de cerca de mil toneladas de rejeito radioativo, conhecido como Torta 2, da Unidade Interlagos São Paulo, das indústrias nucleares do Brasil, para a unidade desativada da empresa no município do sul de Minas Gerais. Em votação, requerimento, as senhoras deputadas e os senhores deputados que desejaram votar contrariamente ao requerimento, gentileza manifestar-se. Não houve manifestação em contrário. O requerimento foi aprovado. Nada mais está havendo a tratar. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, desejando a todos uma boa tarde, determina a laboratória da ata e encerra os trabalhos. Até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Pode, mais a partir. Tchau.